Música 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 Não digo não, não digo não Mas o cara não me escapa, não digo não Música Música Composição meu parceiro, meu timor Música Ah, esqueceu ele Música Estourou, papá Música 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 Todas as orelhas dela eu faço, retrovisor, mais um motor, eu faço do coração Da água que ela bebe, eu faço a gasolina, do preto passa a bonzinha e do outro bebe, irmão Da água que ela bebe, eu faço a gasolina, do preto passa a bonzinha e do outro bebe, irmão Do nariz dela eu faço o parão, e o espinho do traseiro eu faço do malvador Toda o ombro dela eu faço a betulina, e o espinho do meio dele eu faço até mais pina E do bastelo eu faço a direção, mas o cano me escape, eu não digo não Não digo não Tô mais jogando no escape, eu não digo não Eu digo uma porra que eu digo não, eu não me escape, menino É só pra ficar na imaginação Se é repertório novo, meu bichinho É pra tocar em todos os paredores do meu Brasil Ah, esqueceu Puxa o colo, genio Zé Forró, capricha Puxa Ela brigou com o love, foi pro show do bad boy, vixe Vai dar betê, coitadinho do namorado O uísque com cerveja, ela já bebeu demais Olha a loucura dela jogando a bunda pra trás Ela brigou com o love, foi pro show do bad boy, vixe Vai dar betê, coitadinho do namorado O uísque com cerveja, ela já bebeu demais Olha a loucura dela jogando a bunda pra trás Galega, 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 galega Tá doida, 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 doida Galega, 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 galega Tá beba? Tá doida querendo virar a roupa Galega, 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 galega Tá doida, 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 doida Olha que nega, 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 nega Tá beba? Tá doida querendo virar a roupa Ela brigou com o love, foi pro show do bad boy Vixe, vai dar pt, foi cadinho do namorado O whisky com cerveja ela já bebeu demais Olha a loucura dela jogando a bunda pra trás Ela brigou com o love, foi pro show do cabris Vixe, vai dar pt, foi cadinho do namorado O whisky com cerveja ela já bebeu demais Mas a loucura dela jogando a bunda pra trás Cara liga, 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 liga Tá louca, 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 louca Olha aqui nega, 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 nega Tá bem, tá doida querendo virar a roupa Cara liga, 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 liga Tá doida, 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 doida Leiga, 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 nega, 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 nega Tá beba, tá doida querendo virar a roupa Forró, capricho Vai mexer, vai, vai Aqui o trem tem mel, eu nasci bem doce Bonitiva, mamãe, raparinha, querido pai Aqui o fogo é seco, e as minhas filas em mim É bem doce, mamãe, é diferente, eu adoro Olha o sucesso, não me aprendo Se acorra, capricho, se eu busco, eu não vou ligar Eu não adianto a evolução, isso aqui é bem doce Eu não sou fazendeiro, e nem sou doutorzinho Aqui é diferente, aqui é bem doce Quando eu nasci, mamãe, passou açúcar em mim Aqui não é normal, não é diferente, seu doidinho Aqui é na pressão, respeita a minha pegada E a minha pisadinha é diferente, sua engada Respeita aqui o raqueiro, aqui é bem doce Aqui não é normal, não é diferente, seu doidinho Aqui o trem tem mel, eu nasci bem doce Bonito e igual, mamãe, rapariqueiro e papai Aqui o fogo é seco, e as minhas filas em mim É bem doce, mamãe, é diferente, seu doidinho Aqui o trem tem mel, eu nasci bem doce Bonito e igual, mamãe, rapariqueiro e papai Aqui o fogo é seco, e as minhas filas em mim É bem doce, mamãe, é diferente, seu doidinho Se forroca, peixão e faça, não tem revoluções E aqui é bem doce Eu não sou fazendeiro e nem sou doutorzinho Aqui é diferente, aqui é bem doce Quando eu nasci mamãe, passou a som de mim Aqui não é normal, não é diferente, seu doidinho Aqui é na pressão, respeita a minha pegada E a minha pisadinha é diferente, sua engada Respeita que o ragueiro, aqui é bem doce Aqui não é normal, não é diferente, seu doidinho Aqui o trem tem mel, eu nasci bem doce Bonito e igual, mamãe, rapariqueiro e papai Aqui o fogo é seco, e as minhas filas em mim É bem doce, mamãe, é diferente, seu doidinho Aqui o trem tem mel, eu nasci bem doce Bonito e igual, mamãe, rapariqueiro e papai Aqui o fogo é seco, e as minhas filas em mim É bem doce, mamãe, é diferente, seu doidinho E sabe aonde eu vou estar? Eu vou estar no mar Só tomando uma pessoa em você Aí eu pego e viro duas Eu vou estar no mar Eu venho a baquejar E ganho em primeiro lugar Com meu cavalo No meu larga Oh, rogosa E você pensa que é fácil me esquecer Não é não Nunca foi Nem vai ser E terminou comigo Por um abrigador Eu virei o carro Uma coisa louca Mas estou aqui Pra me recuperar E sabe aonde eu vou estar? Eu vou estar no bar Só tomando uma pessoa em você Aí eu pego e viro duas Eu vou estar no bar Também na baquejada E ganho em primeiro lugar Com meu cavalo Mas estou aqui pra me recuperar Mas estou aqui pra me recuperar E sabe aonde eu vou estar? Eu vou estar no bar Só tomando uma pessoa em você Aí eu pego e viro duas Eu vou estar no bar Também na baquejada Ganho em primeiro lugar Com meu cavalo Manda larga Eu vou estar no bar Só tomando uma pessoa em você Aí eu pego e viro duas Eu vou estar no bar Também na baquejada Ganho em primeiro lugar Com meu cavalo Então mande ela Isso é forró capricha ao vivo Alô meu parceiro Todo mal forte A gente se conheceu Na baquejada Eu derrubando o boi Você na arco em bancada Cenando e aplaudindo Pra chamar minha atenção Não demorou E já ganhou meu coração Eu despidando E meu cavalo A lação Você gritando Vai bater o caminhão Batei a senha Coloquei o boi no chão E a gente foi comemorar No caminhão Era o caminhão balançando Baquejada rolando E a gente só Se amando Era o caminhão balançando O juiz me chamando E a gente só Se amando Era o caminhão balançando Baquejada rolando E a gente só Se amando Era o caminhão balançando O juiz me chamando E a gente só Se amando A gente se conheceu Na vaquejada Eu derrubando o boi Você na arco em bancada Cenando e aplaudindo Pra chamar minha atenção Não demorou E já ganhou meu coração Eu desfilando E meu cavalo A lação Você gritando Vai vaqueiro campeão Batei a senha Coloquei o boi no chão E a gente foi comemorar No caminhão Era o caminhão balançando Baquejada rolando E a gente só Se amando Era o caminhão balançando O juiz me chamando E a gente só Se amando Era o caminhão balançando Baquejada rolando E a gente só Se amando Era o caminhão balançando O juiz me chamando E a gente só Se amando Música Aqui no meu porro Aqui no meu porro A gente desce não tem rei Baquejada rolando Baquejada rolando Chega pra cá Música Aqui no meu porro Aqui no meu porro A gente desce não tem rei Baquejada rolando Baquejada rolando Baquejada rolando Baquejada rolando Chega pra cá Venido assim, me encaixa nem vida Aquele revidinho, venido assim Aqui no meu bolo, mentira, se não tem jeito Não balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu bolo, mentira, se não tem jeito Não balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu bolo, mentira, se não tem jeito Não balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu bolo, mentira, se não tem jeito Não balança os peitos Você capricha, vem pra ser que nem a pôr, moé! Quatro, mais uma! Alô, minha turma boa de pôr, moé! Cachorrão 2020, alô, galera, de bota-cota, manjão! O espinhaço do rei tá todo quebrado, meu parceiro, vou alcançar! Alô, moço! Tela espalhada! E nem assim, ó! O velho no meio do salão, com as nobinhas descendo até o chão E uma tragédia mesmo aconteceu, o espinhaço do rei começou a endurecer O velho no meio do salão, com as nobinhas descendo até o chão E uma tragédia mesmo aconteceu, o espinhaço do rei! O espinhaço do rei! Quebrou o espinhaço do rei! Quebrou o espinhaço do rei! Quebrou o rei, travo, 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 o rei, travo! O velho no meio do salão Colocando a minha na cena até o chão Uma bradeira mesmo aconteceu O espinhaço do rei que eu dançou em dois O velho no meio do salão Colocando a minha na cena até o chão Uma bradeira mesmo aconteceu O espinhaço do rei, vai! O espinhaço do rei Quebrou 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 o veitavo O veitavo, o veitavo, o veitavo, o veitavo, o reitavo Olha que o veitavo, o veitavo O veitavo, o veitavo, o veitavo Oh, mulher malvada, larga eu não E essa daqui vai pra quem tá tomando um aí Vai, vai, tira o pé do chão Vai, vai E eu quero ouvir você cantar comigo Ela não larga eu Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada E eu não falo a briga E quando chega lá em casa E quando eu chegar em casa Depois da briga Chego o virro Tiro dela Chamo ela do pezinho Ela vem e me abraça Tiro o pé do chão Vai, tira o pé do chão Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não largo ela E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E o alvo chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Tira o pé do chão Vai, vai, balança pro papai Vai, vai, oh, 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 oh Isso é forró, cabrinha, ao vivo Mercadorito, planta, vai vestindo mais E eu quero ver todo mundo dançando pra ficar bonito Eu quero ouvir Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada E oi, vai, bala, briga Quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Fora, meu raquei Quebra aqui, quebra aqui Quebra, 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 vai quebrando Quebra aqui, quebra aqui Quebra, 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 vai quebrando Quebra, quebra, quebra pro papai Vai, quebra, quebra, quebra que é o chão Vai, quebra, digo, quebra, digo Desça até no chão Ai, meu Deus Joga o pinicato Vai, menino Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Dá-lhe, meu forró Que é o chão E os paredões Moral e ignorante aí Foi a pancada Pancada, pancada Olha que o velho voltou O velho voltou O velho voltou E tá no meio do salão O velho voltou Sucesso, hein Olha que o velho voltou E ninguém segura a mão O velho voltou O velho voltou O velho voltou E tá no meio do salão O velho voltou O velho voltou O velho voltou E ninguém segura a mão Olha o pinicado Olha o pinicado Olha o pinicado do véio O pinicado do véio O véio voltou e tá no meio do salão O véio voltou, o véio voltou O véio voltou e ninguém segura mais O véio voltou, sucesso! O véio voltou no meio do salão Olha que o véio voltou Eita coisa boa E ninguém segura mais não Olha o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Tá todo mundo quebrado O pinicado é do tozinho Olha o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Olha o pinicado do véio Agora vem o pinicado O pinicado, pinicado, pinicado O pinicado, pinicado é do tozinho O pinicado, pinicado, pinicado Tá todo mundo quebrado O pinicado é do tozinho O pinicado, pinicado, pinicado O pinicado, pinicado é do tozinho O binicado, o binicado, o binicado Tá todo mundo cantando no picado do velho Eita, corração! Esse é o forró capricho da galera! Gol do Marquês! Sucesso, Vitor e Bordóquio! Canta comigo assim! Olha que o velho voou, o velho voou O boy voltou e tá no meio, olha o rebolado Ai, rebolado, atacou! O boy voltou e ninguém segura a mão Olha que o boy voltou, o boy voltou O boy voltou e tá no meio do salão O boy voltou, o boy voltou O boy voltou e ninguém segura a mão Olha o binicado do boizinho, olha o binicado Eita! Oh, binicado! Todo mundo cantando, o binicado é gostosinho Olha o binicado do velho Eita, galera! Limbado, menino! Bicado do velho Agora vem o binicado, vem, 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 vem O binicado, o binicado, o binicado O binicado, o binicado é gostosinho O binicado, o binicado, o binicado Tá todo mundo cantando no picado do velho O binicado, o binicado, o binicado O binicado, o binicado é gostosinho O binicado, o binicado, o binicado Tá todo mundo cantando, o binicado do boizinho Ei, porrazão! Ei, porrazão! Do swingão, swingão! Isso é porro, capricho! Diretamente de Jardim, senhora! Eu tô na colônia mais uma vez! Ei, me saquei, meu! Tira o pé do chão Vai, vai, sai do chão Vai, vai, sai do chão Alô, galera, preste atenção Chegou a nova peça, pega a canoa, meu irmão Mozinha para o preto, batendo dançazinha Agora eu vou fazer a dança da galinha Alô, galera, preste atenção Chegou a nova dança pra tocar no varedão Mozinha para o preto, batendo dançazinha Agora eu vou fazer a dança da galinha Ei, porrazão façam do chão Quer, vai, 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 vai Danta dança da galinha coeur personality Vai, traga no varedão Alô, galera, preste atenção Vai, vai, vara, vai, 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 vai! Tira o teste atenção Chegou a nova dança da galinha Galinha Tira o pé do chão que se forroca Ai, ai, balança pro papai Alô galera, preste atenção Chegou a nova dança pra tocar no baredão Rosinhas para frente, batendo a sozinha Agora eu vou fazer a dança da galinha Alô galera, preste atenção Chegou a nova dança pra tocar no baredão Rosinhas para frente, batendo a sozinha Agora eu vou fazer a dança da galinha E agora eu vou fazer a dança da galinha E todo mundo doce aí E aí os paredão e moral que morando tá com nós aqui também Abraão Henrique Eu era dominado de casa do trabalho Eu trabalho pra casa, não saia de graça Eu era dominado de casa do trabalho Eu trabalho pra casa Agora eu endoidei, larguei essa mulher Viver de vaqueirada, forró e gado, me merda Agora eu tô solteiro Agora eu tô solteiro Tô solteiro e largado Gosto de vaqueirada E da vida de gado Tô solteiro e largado Gosto de vaqueirada E da vida de gado Só lembrando que sábado Tem forró carpris lá no clube de Severino É sábado Vai Severino Não saia de graça Eu era dominado de casa do trabalho Eu trabalhei pra casa Não saia de graça Eu era dominado de casa do trabalho Eu trabalhei pra casa Agora eu endoidei, larguei essa mulher Viver de vaqueirada, forró e gado, me merda Agora eu endoidei, larguei essa mulher Viver de vaqueirada, forró e gado, me merda Tô solteiro Por causa dessa menina Tô solteiro e largado Gosto de vaquejada Eu digo eu tô solteiro e largado Gosto de vaquejada Eu digo eu digo Olha que eu tenho Eita coisa boa Gosto de vaquejada Eu digo eu tô solteiro e largado Gosto de vaquejada Me dá, me dá, me dá E de mulher bonita e de bebê caché Fazer coisa boa Mas eu vinha Ai meu forró cabriche Se ao vivo a trumveira Vai porra azul Olha que o Zé me convidou Para o forró na sua casa Que ela tava tendo sanfona desafinada E quem tava dançando A galera formou E o Zé puxou no pole Olha que o Zé me convidou Para o forró na sua casa Que ela tava tendo sanfona desafinada E quem tava dançando Pra galera formou O Zé puxou no pole E você tem que imaginar Safona sem o Zé rock Reco, reco, reco Reco, ropa, engota E você tem que imaginar Ó Reco, 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 reco Vai E você tem que imaginar Safona sem o Zé rock Reco, reco, reco Rock, rock, rock E você tem que imaginar Safona Aê Corre, recorre, recorre Ei Chama Corro, brum Ei Olha quebradeira Olha quebradeira Quebradeira Subieira Menino Vai Vai Desa até no chão Quebra, bateira Quebra, bateira Ei Abra o Ei Olha que o Zé me convidou Para o forró na sua casa Ela tava tendo sanfona desafinada Ninguém tava dançando A galera mudou O Zé pujou no pole Ei Olha que o Zé me convidou Para o forró na sua casa Ela tava tendo sanfona desafinada Ninguém tava dançando A galera mudou E o Zé, ó E você tem que imaginar Safona sem o Zé rock Reco, reco, reco Rock, rock, rock E você tem que imaginar Ei Corre, recorre, recorre E você tem que imaginar Safona sem o Zé rock Reco, roco, reco Rock, rock, rock E você tem que imaginar Safona sem o Zé rock E eu digo Quebra, recorre Ei Oi Oi, porrazão Quebra, menina Quebra, menina Ei Isso é forró, capricha Vivo, tira o pé do chão Quem tá soltando Ei Que que é isso, meu capricha Mais ouro na cena É novo O nome da música Vaqueiro de luxo É mais ou menos assim Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Pra festa Viva Queira Vou Atrás Meu amor Eu sou Eu sou Eu sou o Zé rock Vaqueiro de luxo Tão Me fazenda Eu vou Eu vou Pra festa Viva Queira Vou Atrás Meu amor Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou O vaqueiro de luxo Tão Eu vou Eu vou Pra festa Viva Queira Vou Atrás Meu amor Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou O vaqueiro de luxo Tão Eu vou Pega o trabalho Rolando Caminhão Junto Com o palidão E a madeira Vai lhe dar Chego na festa Eu me encontro Com a mozada Eu já vou Viver Galhada Eu vou Eu sou 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 Eu vou Atrás Eu sou Eu sou Eu sou O vaqueiro de luxo Pelo Eu vou Eu vou Pra festa De vaqueirada Vou Atrás Pelo Amor Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Um vaqueiro de luxo Tão Pra fazer Eu sou Baqueira de luxo De luxo Alô patrão Johnny Alô Bocão Só É nós Ah Uh Eu vou, eu vou pra festa de baqueira Não vou atrás, meu amor, eu sou Eu sou, eu sou um baqueiro de lustro Eu vou pra festa de baqueira Eu sou eu sou um baqueiro de lustro Ai, meu parceiro, né? Ah! Uh! Oi, Rosinha, bora! É o patrão, boca ao sul! Bora! Já pode bastar uma uma, boca! Uh! Vou botar mais um! Eita, que com esse vaqueiro numa falsa, bora! Alô, Johnny! Johnny conhece o vaqueiro numa falsa, bora! Não, hein, Johnny? Isso é mais um! Uh! Meninhe assim! Cancete ser seu calo e brice E seis carros da paixão Se eu já tô correndo gado É porque sair da solidão Cancete ser seu calo e brice E seis carros da paixão Se eu já tô correndo gado É porque sair da solidão E como esse vaqueiro numa falsa, amor Não, né? Numa falsa, amor Numa falsa, amor A salvaqueira ela me deixou Lo, me deixou Uh! Oh! E como esse vaqueiro Numa falsa, amor Numa falsa, amor Numa falsa, amor A salvaqueira ela me deixou O, me deixou Uh! Pega na senhora da menina Senhora do céu é com o amor Vou me casar com a loquejada Sincero amigo do cavalo Pra ser amante da pareada Senhora do céu é com o amor Vou me casar com a loquejada Sincero amigo do cavalo Pra ser amante E com esse vaguê não apassa amor Não apassa amor Não apassa amor Essa vagueira ela me deixou Me deixou E com esse vaguê não apassa amor Não apassa amor Não apassa amor Essa vagueira ela me deixou Ou me deixou Alô cara, alô Lucas Alô Janaína Alô Rafael, vamo junto O pão é senhor? Isso é pão roda pijama e passa aqui na banda O pão batalhou canção Oh, oh, paixão Vem, vem, chama, chama Tira o pé do chão, tira o pé do chão Vai, vai, eita porra São mercadoria, quero ver todo mundo sair do chão Que dá, que dá, vai, tira o pé do chão Essa banda envolvente é a nova sensação Estourada na balada e não tem no paridão Abriu porta a malaí e soltado no pancadão Chama as gatas pra dançar e não pode parar Olha que eu vou tocar piseiro, pisadinha e vaneirão Chama na boca o vaqueiro aqui nesse morrozão A barra acabou e não tem hora pra parar Forró aqui só para quando o dia vai Eu vou tocar piseiro, pisadinha e vaneirão Chama na boca o vaqueiro aqui nesse morrozão A barra acabou e não tem hora pra parar Forró aqui só para quando o dia vai E quem tá feliz, ai, quem tem fé Eu tiro o pé do chão que eu quero Essa banda envolvente é a nova sensação Estourada na balada e também no paridão Abriu porta a malaí e soltado no pancadão Chama as gatas pra dançar e não pode parar Olha que eu vou tocar piseiro, pisadinha e vaneirão Chama na boca o vaqueiro aqui nesse morrozão A barra acabou e não tem hora pra parar Forró aqui só para quando o dia vai Olha que eu vou tocar piseiro, pisadinha e vaneirão Chama na boca o vaqueiro aqui nesse morrozão A barra acabou e não tem hora pra parar Isso é porra, capricha até o dia clarear Sai do chão! Ei, ei! Forró aí, forração! Fora meu amigo Pélias Paredão Alô, boca o sol! Amigo Bosco da famonha! Ei! Eu sou o cara que gosta mesmo É de uma boa vaquejada Gosto de mulher bonita De tomar uma gelada Gosto de dançar forró Quando eu tô na vaquejada Cavalo só pula de frente O touro só pula rodando Maquereiro que deita na cela A pia que desce queimando Mas a mulher só é gostosa Quando faz amor Ai! Eu digo ai, 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 ai Desse jeito não aguento mais Eu digo ai, 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 ai Na pisadinha é bom demais Eu digo ai, 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 ai Desse jeito não aguento mais Eu digo ai, 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 ai Na pisadinha é bom demais Eu sou o cara que gosta mesmo É de uma boa vaqueja Gosto de mulher bonita De tomar uma gelada Bajo de taça forró Quando eu tô na vaqueja Cavalo só pula de pé O touro só pula rodando Vaqueiro que deita na cela Bacana que desce queimando Mas a mulher só é gostosa Quando faz a multidão Eu digo ai, 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 ai Desse jeito não há medo Mas eu digo ai, 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 ai Porra que a bicha é bom demais Eu digo ai, 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 ai Desse jeito não há medo Mas eu digo ai, 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 ai A pisadinha é bom demais Eita, meus vaqueiros Vamos dançar, minha vaqueirinha E a galera da Palma e região Tira o pé do chão Isso é forró capricho A vida só começando Aproveita, minha menina Olha a pegada Olha o swing Olha a partida Quem tá solteira E que te impede Deus quem tá feliz Tira o pé do chão Que eu quero ver Vai, vai Sai do chão Vai no capricho Foi tocar No oferta da piscina Tava todo mundo beba Galera toda no clima Cheio de gostosa A banda se empontava Eu bebi demais E a letra Vai no capricho Foi tocar No oferta da piscina Tava todo mundo beba Galera toda no clima Cheio de gostosa A banda se empontava E da solteira E agora de Vai na cama Eu não sabia a letra Só cantava Manamina 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 Eu não sabia a letra Só cantava Manamina 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 Vai, vai Vai, vai Forró Vai na pegada Vai na porcada Dessa banda Isso é forró capricho Tira o pé do chão Que eu quero ver Meu rock Forró de as mãos Saqueirinha Vai novinha Que dança Que dança Olha o capricho Foi tocar No oferta da piscina Tava todo mundo beba Galera toda no clima Cheio de gostosa A banda se empontava E eu bebi demais E a banda Olha o capricho Foi tocar No oferta da piscina Tava todo mundo beba Galera toda no clima Essa galera É boa demais Agora eu quero abrir E eu bebi demais Eu só cantava Manamina 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 Olha o rebolado Olha o pinicado E eu bebi demais Eu só cantava Manamina 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 E vai no Manamina 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 Pensando bem Meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escura o que eu vou te dizer Olha eu sou filho do mato Eu venho da roça Meu pai é vaqueiro Minha mão é graça Eu não sou doutor Nem tão pouco de dinheiro Não tenho dinheiro Eu só pego contigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito Me disse o vaqueiro O meu pai é doutor Lá devagar de dinheiro E ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Pensando bem Meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escura o que eu vou te dizer Olha eu sou filho do mato Eu venho da roça Meu pai é vaqueiro Minha mão é graça Eu não sou doutor Então põe dinheiro Não tenho dinheiro Eu só pego contigo Com um cavalo ligeiro Ela escutou no meu peito Me diz o vaqueiro O meu pai é doutor Vai devagar de dinheiro E ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero é você Só quero é você Só quero é você Pega na cintura da meninita Seja com meus corações Apaixonada aqui da pão Mãe Só dá mais um É isso aí Sabadão de forró capricho Lá na Serra do Tucano Todo mundo convidado Chegou no sucesso Que é a história do Brasil E eu vou ensinar Pra quem não caminha A dança da galinha Hoje é a sensação Todo mundo tá dançando Rebalando Tinha no dia Tinha no dia Tinha no dia Não dá uma roladinha Roda, pão Tinha no dia Que é a dança da galinha Vai Hoje é dia Que ainda não adquiriu seu copo só pra curar esse rapaz bonito ali O Elson Jones é o nome dele Chegou o sucesso que a estourou no Brasil E eu vou me ensinar pra quem não cabiu A dança na galinha, rodar as estações Todo mundo tá dançando, já falaram Tentinha nozinha, batia as asinhas Dá uma rodarinha, fez confiar Tentinha nozinha, batia na linha A dança na galinha, vai Caracola, garagola Sagama da cora Caracola 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 Sagama da cora Caracola Caracola Quebra, mamãe, quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui Vai É diferentezinho, não dá Mais um Eu passei no Riva Cia, tá mais um Mafioso Depois que inventaram esse negócio de azutinho, até meu guitarrista tá namorado agora Nem com azulzinho não vai Toma, 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 toma quebra aplicamento Eu disse toma 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 que é pra ficar bem duro Eu disse toma 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 O toma 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 loja dele O véi tava mole o véi tava mole tomou uma zãzinha agora fica bem duro A пос tava mole ele tava mole tomou uma zãzinha Toma tiki toma tiki toma 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 Toma, 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 toma Toma, 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 quer pra picar Eu disse toma, tiqui, toma, tiqui, toma 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 Rapaz, desse jeito fica bem Pica no pica, vai, vai no vai, meu Olha que vai É diferente, seu Daninho, é bem docinho Toma, 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 toma Toma, 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 toma O bandido é chique, toma, toma, toma Toma, 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 toma O véio tava mole, o véio tava mole Tomou o mazulzinho, agora fica o vei do rio O véio tava mole, o véio tava mole Toma, toma, tiqui, toma Toma, tiqui, toma, tiqui, toma Toma, 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 toma Eu disse toma, toma Toma, toma Eu disse toma, toma Toma, toma, toma Eu disse ama, é marido Ô menino, pra quebrar Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, vó, minha A parto é esse bebê, não, menina Toma, cuidado Meu parceiro, o bocão só É nóis Alô, meu parceiro Alicilva Daqui a pouquinho tem meu parceiro Alicilva Tá nojão, cara Alô, velha Alô, velha Alô, velha